Eu acho muito legal que eles pegam muito do que eu sou e levam para eles. E eles falam isso para mim mesmo, que eles me admiram pela forma que eu trabalho e conseguir os resultados que eu consigo e ainda levar as pessoas para frente. Isso porque eu não administro conflito, eu administro pessoas. Isso faz a diferença. Todos Cash. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Todos Cash, o podcast da Prepara Todos, feito para ajudar você a ter uma franquia de sucesso. E hoje a gente traz um assunto para a mesa muito bacana e um assunto super importante, principalmente quando a gente fala sobre as questões de gestão. O assunto de hoje é sobre gestão do tempo. Bom, a gente sabe que é muito importante, pessoal, essa questão de saber fazer uma boa gestão do nosso tempo. Hoje a gente tem uma rotina, que é uma rotina bem maluca, uma rotina corrida. E a gente tem muitas tarefas, muitas coisas para executar durante o nosso dia. E aí entra essa questão de saber fazer uma boa gestão do tempo, de saber direcionar o nosso esforço para aquilo que realmente vai trazer resultado. Então, eu acredito que o grande desafio que a gente tem é conseguir dividir o nosso tempo dentro de algumas esferas que a gente considera essenciais para fazer a gestão do tempo. A gente sempre fala muito sobre saber diferenciar o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Ou seja, aquilo que eu preciso resolver imediatamente ou aquilo que eu consigo deixar para resolver depois. Para a gente falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, vocês podem também acessar a nossa Universidade de Todos. A gente tem um curso lá muito bacana sobre gestão do tempo. Ele está ali localizado na trilha de liderança. E se você não tem acesso à Universidade de Todos, pede agora mesmo o seu acesso para o seu gestor. Ou se você é gestor e está ouvindo isso, não perde tempo, procura um dos nossos consultores aqui da Prepara Todos e coloque o seu time para dentro da Universidade de Todos agora mesmo, tá? E para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre gestão do tempo, a gente convidou uma pessoa que é uma pessoa que tem muito resultado em vários indicadores do Cartão de Todos. A gente acompanha o trabalho aí de pertinho dela e acho que a gente conseguiu achar alguém que seria muito bacana para essa troca de informação e essa troca de conhecimento. Hoje a gente vai bater um papo com a Dirlene, que é a gerente do Cartão de Todos lá de Itaim Paulista. Seja muito bem-vinda, Dirlene. Tudo bem? Tudo bem, Cinty. E você? Tudo ótimo. Que bom. Olá, pessoal que vai estar ouvindo a gente aí. Espero poder agregar para que vocês também obtenham bons resultados, né? Ah, eu tenho certeza. Tenho certeza disso. Bom, Cinty, vou falar um pouquinho sobre a franquia, quanto tempo eu estou aqui, né? Bom, a nossa franquia aqui de Itaim Paulista tem seis anos aqui já, né? Na Capital, foi a primeira, se eu não me engano, da SP Capital, nós fomos a Itaim Paulista, o primeiro a ser lançado, depois de um ano e meio que começaram a vir as outras unidades para cá. Pioneira, então, hein? E eu estou aqui também. Exatamente. E realmente pioneira, porque eu estou aqui também há seis anos já, trabalhando com o Cartão de Todos, trabalhando na Todos os Entendimentos. Uma empresa que tem maior admiração, que eu amo o que eu faço. Então, acho que o primeiro passo é você amar o que você faz e já dá toda a diferença. Então, acho que isso me ajuda muito, né? Quando a gente abriu a franquia, eu fiz alguns treinamentos em algumas unidades de pessoas que são próximas à nossa regional aqui, que é em Itacoá, Guarulhos, né? Então, eu fiz um treinamento com eles. Em outubro de 2014, abriu nossa unidade e desde outubro de 2014, eu estou aqui com o pessoal trabalhando. Então, eu peguei todas as... desde o momento que vendia só um boleto, não tinha tantos produtos a ofertar. Até hoje está essa demanda que a gente está de benefícios, de qualidade, de atendimento para todos. Então, só alegria, né? Então, tem muita história para contar, então, nesses seis anos, né, Ed? Viu muita coisa acontecer aí nesse período, né? Sim, muitas coisas. Coisas boas, graças a Deus, né? Eu costumo dizer que aqui, no nosso grupo, a gente comprime décadas em anos, né? Então, parece que a cada ano que a gente passa, é uma década que a gente viveu de tanta coisa que acontece aqui e de tanta coisa boa, né? De tanto resultado que a gente vê acontecer por aqui. Di, fala para mim, como que vocês estão aí em números de colaboradores e em números de quias hoje? Como que está atualmente a franquia de Itaim? Olha, a gente vai completar quase 43 colaboradores, contando todos os meus setores hoje, né? Entre vendedores internos, externos, a minha conciliação, assessoria, a cobrança, que hoje eu não chamo mais de cobrança, eu chamo de conciliadores também, né? Porque eles têm que fazer uma nova venda para trazer esse cliente de volta, para fazer essa cobrança de qualidade. Então, eu mudei até o nome dos meus setores, né? A minha recepção, meu caixa, todos os meus setores são muito bem discriminados. Tenho as pessoas certas já trabalhando em cada função. Não foi fácil, mas é uma luta constante, né? A gente mantém esse quadro de funcionário, pessoas engajadas, comprometidas. Então, são 43 pessoas. O meu número de Kia, até a data de hoje, se eu não me engano, está em 15.800, por aí, pelo que eu olhei, 70% já de adimplência. Porém, eu já tenho uma recorrência de 4 meses agora, com esse, que eu espero ultrapassar novamente, são os 100% de adimplência, né? Eu tenho feito 102, 104, 106. Então, estou superando a meta dos 100% quase todos os meses. Ai, que top, que top. Está vendo? Quando a gente traz a pessoa certa para falar com a gente, olha que legal. E aí, você me falou que são 43 pessoas. É bastante gente, né? Aí, para você conseguir gerenciar, conseguir organizar e trazer esse resultado todo, né? Então, na questão da adimplência, também destaque aí em outros indicadores. No cartão de todos, aí sempre na ponta, né? Sempre na ponta do dia, está sempre ali entre os primeiros do mês. Está sempre aparecendo aqui. Então, que bacana você conseguir conciliar todas essas pessoas, toda essa história, todos esses indicadores e esses resultados com essa questão da gestão, né, Di? Então, conta para a gente um pouquinho sobre como que é essa rotina de gerenciar 43 pessoas em vários departamentos, numa franquia aí de mais de 15 mil quias. E aí, me conta um pouquinho sobre como que é essa rotina aí hoje. Como que você consegue levar isso, se organizar? Eu acho que eu cresci e eu amadureci meu pensamento e minhas estratégias com a pandemia, viu, Cíntia? Porque eu percebo que eu cresci como pessoa e que eu cresci como profissional. Eu achei na dificuldade meios de trazer minha equipe junto comigo. O que eu aprendi, que eu tinha uma mania, que a gente, eu acho que muitos gestores têm, de trazer tudo para si, não aprender a delegar, a direcionar pessoas que você tem com você, que você vê que tem potencial, tem qualidade, que você vai conseguir passar para ele uma liderança dando uma autonomia para essa pessoa. Então, um dos primeiros passos que eu identifiquei foi que, conforme nós crescemos e dobramos o número de colaboradores da unidade, eu precisava de pessoas de confiança comigo para me ajudar. Então, cada setor que eu tenho, assim, os vendedores internos e externos, nós temos o coordenador de vendas, ele que cuida para mim do interno e do externo. Na minha conciliação, que são nove meninas, eu tenho uma líder de sala, que também me ajuda nessa parte, eu passo para elas metas, onde a gente precisa chegar, onde eu quero estar e qual a importância delas, qual o significado da gente ter que cumprir o que é pedido para a gente. Na minha recepção, eu também tenho uma líder de recepção. A única setora que eu não tenho é homologação, assessoria, a conciliadora de necessidades e o pré-venda, porque cada um responde por si, então é tratado diretamente comigo. Porém, eu aprendi a delegar e direcionar para essas pessoas e dar uma autonomia para que elas possam resolver pequenos problemas que não vão atrapalhar o meu tempo para resolver outros problemas necessários. Delegar, ele é o prêmio de toda boa gestão, né, Di? Quando a gente faz uma boa gestão, a gente consegue direcionar as pessoas e desenvolvê-las para que elas possam resolver isso. Então, isso é muito legal, né, é ter uma liderança que permite esse desenvolvimento de autonomia nas pessoas para que você consiga direcionar o seu tempo para aquilo que realmente é mais complexo. Que é mais, né, que importa mais naquele momento, né? Exato, exato, porque senão você passa o tempo todo apagando incêndio. Eu falo que é o gestor bombeiro, né? É aquele que fica o tempo todo apagando fogo exatamente porque não consegue delegar, não consegue desenvolver autonomia, né, nos seus liderados. Então, eu acredito que esse seja um ponto essencial. A gente já começou aí, galera, com uma dica para vocês anotarem, né? Delegar é o prêmio de toda boa gestão. E é real, e isso acontece. Outra coisa que eu tenho o hábito de fazer, eu tenho meu bloco de notas do celular e eu tenho agenda, né? Eu falo assim, o pessoal fala que eu sou a rainha das agendas, porque realmente eu sou. Acaba uma, eu compro outra e continuo meu trabalho. Porque com a agenda você consegue pôr em tópicos as coisas que você tem que fazer durante o dia de importância, por grau de importância. Então, você coloca lá os tópicos, ah, eu tenho que acompanhar a timplência, tenho que acompanhar a venda, o prepara a todos, agora o alô todos. Então, assim, tudo que vem vindo de novo e que a gente precisa acompanhar, entregar resultados, eu vou fazendo tópicos. E eu estudo cada um deles, viu? Eu estudo como que eu posso melhorar a timplência, eu estudo como que eu posso melhorar o prepara a todos, como eu posso fazer para começar a iniciar o alô todos. Então, tudo que eu faço, eu primeiro entendo para depois eu passar para a minha equipe. Então, quando a gente entende algo, você passa melhor para a outra pessoa. Com certeza. E aí, é igual a gente brinca, né? Eu adoro analogias, gente. Eu adoro analogias. A gente, quando vai cortar uma árvore, a gente tem que passar mais tempo afiando o machado do que batendo nela, né? Então, eu acho que é exatamente isso. É a gente se preparar, ter esse preparo para que a gente também consiga passar isso para os nossos liderados com mais segurança, com mais autoridade, né? Isso também passa essa sensação de confiança, né? Constrói essa sensação de confiança e de autonomia. Muito, muito bacana. E aí, dentro de tudo isso, de como que você divide o seu tempo aí hoje? Você tem um tempo dedicado para trabalhar cada uma das coisas? Um dia dedicado para cada coisa? Dentro dessa sua agenda, conta para a gente como que é dividido o tempo. Durante a semana, eu tenho um dia que eu cuido junto com o meu assessor de parcerias e benefícios. Ele tira um dia para cuidar dessa parte. Então, por um determinado momento do período do dia, eu acompanho com ele para saber como é que está, o que ele conseguiu, o que saiu, o que vai entrar de novo. Então, eu vou acompanhando todos os dias, todos os meus setores. E durante o dia mesmo, o meu, pelo menos uma hora do meu dia, eu ando em cada sala. Todos os dias, eu ando em todas as minhas salas, em todos os meus setores. Desde a minha recepção, o meu caixa, a minha homologação, o meu pré-venda. Porque eu acho importante eles saberem que existe alguém ali que está ali para apoiar e para que eles também tenham um bom desempenho, que eles possam confiar. Então, durante essa minha semana, eu sempre divido em horas. Uma hora do dia para um setor, uma hora do dia para outro setor. Tem dias que eu estou com um tempo mais ocioso, vamos dizer assim, que eu consegui me organizar bem, que eu ando em todos os setores, converso um pouco com um, converso um pouco com o outro, mostra a importância de cada um. Eu gosto muito de passar para eles o quanto que eles são importantes para o resultado final de tudo o que vai ser feito. O BI mesmo é uma ferramenta que eu utilizo, tenho reuniões com eles todas as quinta-feiras. Toda quinta-feira, eu caixo a franquia às 5 horas e fico com eles das 5 até as 6 e meia, 7 horas. Toda quinta. Eu faço a hora do preparo a todos, eu faço dinâmica, eu pego o BI e ponho na televisão, falo, olha gente, nossos índices são esses, a gente precisa melhorar, eu preciso contar com vocês. Então, assim, é muito importante quando você começa a pôr tópicos de importância, porque você consegue abrir na sua agenda espaços para você ouvir os seus colaboradores, porque nossos colaboradores são a chave de tudo, porque às vezes eles têm uma visão dali que a gente não tem e que você precisa ouvir deles para que você tenha boas ideias para trazer bons resultados. Está certíssima. E eu gosto muito dessa questão que a gente fala de gerar autonomia nas pessoas. Aqui eu brinco muito com os ministros também sobre essa questão da autonomia, porque a gente que tem essa gestão multifuncional, que tem vários departamentos, várias áreas, vários setores para a gente tocar, se a gente não tiver esses braços e as pessoas cada vez mais empoderadas mesmo, você empoderar o colaborador, tanto de informação, de ferramenta, enfim. A gente não consegue fazer as coisas, porque às vezes o gestor também tem muito aquela coisa de gostar de fazer as coisas da maneira dele, de também ter muito disso, não tem. Às vezes você olha e não está do jeito que você quer, mas você tem que dar oportunidade para aquela pessoa exercer da maneira que você espera, né? Porque eu era muito centrada, assim, sabe? Tipo, eu resolvo tudo, tudo sou eu, mas chega uma hora que você enxerga que você não faz nada sozinho, que você precisa de pessoas, pessoas de confiança, braços direitos. Que nem hoje, quando eu vou fazer uma reunião de um setor, que eu preciso passar alguma informação, já não preciso chamar meu setor inteiro. Eu chamo o meu líder, chamo o meu coordenador, chamo o líder de cada setor, sento com eles e falo, olha, a gente precisa alcançar esses objetivos, são essas, essas, essas metas que a gente tem para fazer. Passa para as meninas, passa para os meninos, vamos para cima, vai dar certo, aí converso com eles, eles vão lá, passa para a galera e a gente vê o resultado acontecer. A minha reunião semanal com eles é constante, eles esperam pela sua reunião porque eu converso muito, eu brinco, sabe o que eles falam aqui, Cintia? Porque eu sou a mãe de todos. Você acha um negócio desse? Um monte de filho barbado. Ah, mas é bom referência, né, Di? É bom criar referência, né? É sim, é muito bacana e eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi isso, foi delegar, foi ensinar, eu acho muito importante ensinar. Eu, assim, tudo que eu sei, eu passo para frente. Tudo que eu aprendo numa reunião nova que eu participo, num treinamento novo que é disponibilizado para eu fazer, eu faço e eu passo para eles, não morre em mim. Eu faço questão de passar para eles mesmo, de chegar neles e falar, olha, eu aprendi um curso da todos, eu aprendi num curso da Prepara Todos. Eu fiz o curso do Gerente Coruja também, né? E o curso do Gerente Coruja está muito bacana, eu aprendi muita coisa e eu já tanto apliquei aqui quanto passei para eles também, né? Que é o legado que a gente deixa com a nossa gestão, né? Na verdade, a gente acaba sendo formadores de futuros gestores, né? A gente sabe que esse também é um conceito e uma cultura muito forte no grupo, né, Di? E acho que essa questão de a gente deixar o nosso legado, passar para frente, uma que a gente também aprende mais quando a gente ensina, né? Quando a gente passa para frente e outro também que eu acho que é a recompensa que a gente tem é ver as pessoas que estão correndo com a gente crescendo, né? Indo para frente e saber que a gente contribuiu muito para essa história, né? Isso também é muito legal. Eu até falo assim para eles aqui, que é referente a isso que você falou, hoje eu estou aqui, amanhã vocês não sabem, então você acha o quê? Que eu quero sair daqui que venha uma outra pessoa de fora estar no meu lugar? Não! Eu quero que saia daqui de dentro alguém para estar no meu lugar. Que eu quero que essa pessoa seja reconhecida ou seja aqui ou seja em outra unidade ou em qualquer outro espaço que ela tiver. Então eu ensino e eu acho que o que me fez também ser essa pessoa que eu sou é que hoje os franqueados que eu trabalho aqui que é o tio Cássio, né? E o Alexandre e o Guilherme e eles me dão muita autonomia. Então com essa autonomia que eu conquistei no meu espaço eu faço com que as pessoas que estejam comigo também alcancem o delas. Que elas consigam resolver que elas consigam administrar o seu próprio tempo que é uma coisa que eles vêm aprendendo. Um exemplo que eu vou te dar de administrar o próprio tempo deles na minha cobrança as meninas têm meta semanal que eu passo para elas, né? Então dentro da semana olha só elas marcam tudo que elas fazem no dia e durante a semana elas vão acompanhando para saber quanto que elas precisam para atingir a meta no final do mês delas. Então dentro daquela semana o que elas precisam fazer para atingir? A autogestão, né? Era isso exatamente que eu ia entrar entrar nesse tópico exatamente nesse. O que você faz para desenvolver a autogestão nessas pessoas, né? Porque aí com a autonomia vem a responsabilidade, né? De se autogerenciar. Como que você faz para desenvolver? Olha que bacana a gente já entrou aí nesse tópico nesse assunto e aí me conta mais sobre essa rotina como que funciona também nos outros departamentos também tem isso? Todos os departamentos tem. O que eu costumo fazer? Além das reuniões onde eu converso e pego os pontos fortes e pontos fracos de cada um e mostro para eles a importância que eles têm de gerir o tempo deles. Por quê? Eles têm resultados a alcançar e metas a cumprir assim como eu. Então o melhor jeito deles atingirem os resultados é eles controlarem diariamente o que eles fazem. Então acaba eles tendo uma autogestão deles. Por quê? Porque eles querem chegar naquela semana ou naquele final do mês e me apresentar um bom resultado. Porque eu acompanho semanalmente os números. Diariamente quando eu penso vou dar uma incerta para ver como é que está que a gente tem muito disso ser humano aí então eu faço isso mas assim eu acho muito legal que eles pegam muito do que eu sou e levam para eles e eles falam isso para mim mesmo que eles me admiram pela forma que eu trabalho e conseguir os resultados que eu consigo e ainda é levar as pessoas para frente. Isso porque eu não administro conflito eu administro pessoas e isso faz a diferença. faz com que eles mesmo tentem atingir seus resultados eles têm autonomia para resolver muitas coisas aqui coisas simples eles só me procuram quando é coisa assim que excede a autoridade ou a autonomia deles que precisam que eu mesma resolva ou eu falo por suporte ou uma autorização de algum desconto maior coisas do tipo assim né eles são muito eu falo eles são muito mais que autodidatas eles são muito perspicaz né que falam eles são aqui todos eles são eu falo nisso até assim uma dificuldade que muitos estão tendo hoje é apretar a todos né de atingir o resultado aí entregar as 10 vendas por dia e tudo mais isso foi um trabalho que eu vim fazendo desde quando entrou a pandemia de colocar na cabeça das pessoas mas em geral que é um dos produtos da todos que está vindo que a gente precisa abraçar essa causa que a gente precisa entregar os resultados eu não centralizo nada que tudo assim que a gente faz é uma equipe só é um todo só então eles vão vindo aos poucos abraçando essa ideia vendo o que é possível que pode fazer que dá certo então tudo leva tempo assim como a administração do tempo deles tanto que hoje a gente vem atingindo aí os resultados mas porque eles entenderam como que é então quando um não consegue tem o outro para suprir a necessidade daquele que não conseguiu quer dizer ter uma equipe coesa porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é exatamente a gente conseguir dividir o nosso tempo para que a gente consiga resultados em todas as frentes que a gente se propõe então a Prepara Todos também é uma delas assim como a gente tem os outros cinco indicadores do cartão de todos e a gente já percebe que essa questão de direcionar tempo e esforço para desenvolver um determinado indicador ou um produto é um desafio que a gente tem hoje e que eu vejo que você tem aí conseguido tirar de letra e aí é bem importante essas dicas aí que você vai dando sobre como que a gente consegue fazer isso como que a gente consegue performar bem nos cinco indicadores e ao mesmo tempo no Prepara Todos também então acho que faz toda a diferença eu acho que é a única coisa que a gente eu acho que é todas as franquias não só a gente que precisa melhorar a nossa questão da desfiliação que infelizmente está complicado mas a gente está lutando todos os dias tem que fazer um bom trabalho desde a nossa base até o cliente chegar aqui então é um trabalho de formiguinha que eu acredito que daqui a uns meses a gente vai estar colhendo bons frutos desse trabalho que a gente vem fazendo aqui trabalho muito bem minha refiliação com a minha equipe eu tenho pessoas responsáveis por essa refiliação dentro das vendas também tem toda uma equipe de venda que trabalha junto com o coordenador fazendo a captação desses clientes então assim são muitas pessoas envolvidas nos processos né porque uma dorinha sozinha não faz verão né se a gente não tiver uma equipe comprometida e que vem junto com você você não chega em lugar nenhum e isso eu posso falar aqui eu tenho pessoas comprometidas tem a gente sabe que sempre tem aquelas dificuldades algumas brigas mas isso faz parte né de uma família qual família que não briga né faz sempre parte né e a gente acaba passando mais tempo com as pessoas do trabalho do que com as próprias pessoas das nossas casas né muito mais realmente é é normal a gente ter aí como toda em toda boa relação é a gente ter que alinhar uma coisa que eu tenho também assim que eu acho que ajuda muito até esse controle eu tenho dentro do Google Drive algumas planilhas eu tenho uma planilha da minha conciliação uma planilha da minha assessoria e parceria só não tenho das vendas porque as vendas a gente acompanha no próprio CTN né agora essas outras eu tenho tudo ali quantos clientes foram atendidos quantos foram cancelados quantos foram revertidos dentro do HubSpot também eu acompanho diariamente essa é uma das planilhas que eu tenho pra mim né fora a parte do Hub que é compartilhada com a minha equipe mesmo todos eles têm acesso pra que eles acompanhem os resultados deles de recebimento resultado de cancelamento de reversão então isso também faz uma diferença muito grande na hora de você mostrar os resultados pra eles que eles estão no caminho certo eles mesmo como eu te falei por conta dessa autonomia eles mesmo olham vê o que eles precisam melhorar quando tem dúvida de alguma coisa vem falar comigo a gente senta conversa acha uma solução a gente faz mudança nos setores quando necessário então eu consigo ter esse tempo pra administrar o todo dessa forma de trabalhar fantástico mas o que a gente trouxe então como principal questão de conseguir gerenciar o tempo sendo gestores multifuncionais então a gente acha que tem três pontos que são essenciais que a gente tirou desse bate-papo que é tenha pessoas boas ao seu lado desenvolva essas pessoas e dê autonomia pra elas e organize se organize utilize das ferramentas seja uma agenda seja uma planilha seja um papel um rascunho utilize de uma ferramenta de organização de planejamento post-it exatamente se planeje coloca no papel o que é importante o que tem que ser resolvido de imediato e o que pode esperar legal aquilo que é imediato na esforço naquilo que realmente vai trazer o resultado que você precisa naquele momento é isso mesmo é isso que eu faço aqui todos os dias isso aqui precisa da minha atenção isso aqui precisa mas pode esperar um pouquinho eu vou resolver esse primeiro então quando você começa a se organizar a colocar o que é importante o que precisa vir primeiro aí você consegue ir eliminando vamos dizer assim e vindo na sequência resolvendo todos os problemas mesmo que você não resolva tudo no mesmo dia mas você sabe que no dia seguinte você tem um padrão a seguir ali que vai te chegar no resultado final muito bom muito bom Di e aí quais são as dicas que você deixa aí para os gestores que estão tendo essa dificuldade de se organizar de conseguir priorizar as suas demandas as suas tarefas ou até mesmo dificuldade de delegar quais são as dicas que você deixa aí para o pessoal eu acho que primeiro de tudo é acreditar em si mesmo segundo é você ter pessoas de confiança ao seu lado identificar essas pessoas e colocar elas para ser o seu braço direito vamos dizer assim que você sabe que você pode confiar nela que ela vai estar ali para te ajudar no que for preciso da autonomia que a autonomia é muito importante para que a gente alcance os resultados que estamos sendo cobrados para isso né e identificar os problemas e resolver não postergar deixar ir para frente e muitas vezes a gente como pessoa a gente pensa assim poxa ah esse problema é simples eu não preciso de resolver ele agora não resolva por mais simples que seja porque esse pequeno problema pode se tornar um grande problema e eu costumo fazer isso na minha vida e eu acho que eu estou colhendo os frutos disso hoje como eu acho que eu também sou formada sabe em administração de empresa Cintia sou formada também em gestão de negócios e eu estou sempre estudando lendo entro na plataforma da Prepara vejo coisas novas bacanas passo por pessoal e ensinar você tem que estudar e você tem que ensinar isso também vai fazer toda a diferença na hora que você quiser atingir um resultado e a soma de tudo isso traz aí o resultado que vocês estão tendo em Paulista destaque aí em vários indicadores e também aqui na Prepara muito bacana então gestores vamos pegar essas dicas todas riquíssimas e eu deixo mais uma vez o convite acesse a Universidade de Todos a nossa trilha de liderança faça o curso de gestão do tempo e vários outros que a gente tem lá para ajudar você para facilitar esse dia a dia e alcançar cada vez mais os seus resultados para finalizar a dia a gente pede para todos os nossos convidados uma dica de livro um curso um vídeo que você indica aí para os nossos gestores e que pode contribuir com esse desenvolvimento conta para a gente você trouxe alguma dica? trouxe trouxe sim na verdade eu trouxe três um livro que eu li já duas vezes que já foi indicado até pelo nosso diretor o Anderson e o Elis nossa assessora que também sempre fala que é o gerente minuto eu já li duas vezes ele fala muito sobre a questão da liderança e autonomia então pessoal leiam vocês vão amar o outro livro que eu li já mais de duas vezes é a arte da guerra ele também é um livro que se você pegar os fundamentos dele você vai ver que ele é todo focado para a administração uma administração humana uma administração onde você tem uma visão diferente e é trazer um livro para a nossa vida real que a gente vive hoje na Todos os Empreendimentos e tem um palestrante que eu gosto muito que eu sempre vejo vídeos dele é o que é o Daniel Godre quem puder assistir qualquer vídeo dele é muito bacana ele vídeos motivacionais para você passar para a equipe para você fazer dinâmica em cima desses vídeos é top muito bom muito bom adoro já li gerente minuto já li arte da guerra gosto bastante se você conhece o inimigo você conhece a você mesmo exato e aí você não precisa temer as batalhas então isso é muito bacana gosto muito e do Daniel também já assisti várias palestras então pessoal dica aí de conteúdo para especialização na parte de gestão Di eu queria agradecer muito a sua participação muito obrigado por sempre estar aí disposta sempre topar tudo que a gente propõe aí e por participar ativamente desse projeto maravilhoso que a gente tanto gosta que é a Prepara Todos queria que você deixasse aí um recadinho final para o pessoal muito obrigada pela sua participação viu obrigada a você Cíntia pelo convite obrigada a todos vocês que fazem parte da Prepara Todos podem contar com a gente estou aqui à disposição sempre que precisar e galera gestores vamos para cima a gente pode a gente consegue sucesso já é nosso produção desse podcast é da Prepara Todos apresentação de Elzinha Cíntia Silva a direção do Bruno Aranha com assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho muito obrigado por ouvir a gente mais uma vez beijos e até a próxima pessoal muito obrigada